Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Hoje eu venho finalmente responder ao desafio em contra a capa, que me foi passado pela Jocos do Little House of Books e é muito simples porque consiste em fazer corresponder objetos a capas dos livros. Eu acho que ela conseguiu corresponder cerca de 30 e poucos objetos e as restantes meninas que já responderam também andam por aí. Não que eu ando a competir, mas eu não tenho certeza quantos é que eu tenho aqui. E, aliás, esta é a segunda vez que eu vou gravar este vídeo porque a primeira, não sei o que é que aconteceu, mas brecou. Por isso vamos começar outra vez. Isto agora está o caos atrás de mim. Se já estava o caos antes, agora está ainda pior. Portanto, vamos começar sem interrupções. Bora lá. Ok. O livro do Sura da Chuva de Deborah Smith apresenta-nos uma capa com ervinhas e eu fui ao quintal arrancar a orteleira. Hum, seria tão bem. Serve, eu sei que serve. Isto tem, estas coisas têm que servir. Tipo... Nomade de Stephanie Meyer. Olho. Olho. Estas são super originais. You gotta love this. No livro, no Jogos da Fome, temos o Mockingjay na capa. Eu tenho o Mockingjay. Eu tenho o Mockingjay. 50 pontos. Nos talismas da Morte de J.K. Rowling, temos um Harry com uma camisola verde vestida. Se não conseguirem ver, vão ir a casa ao vosso Harry Potter ver. Ele tem uma camisola verde vestida e eu também tenho uma camisola verde vestida. Ganhei. No livro, no princípio, estava o mar de Gonçalo Cadilho, temos um surfista com uma prancha. E eu também tenho. Querem me ver a surfar? Eu mostro-vos. Ou então... Estou mal desbosta. Ou então... És a minha preferida. Sentar numa prancha é muito difícil. Só para saberem. Para quem achar que é fácil. No livro, o aroma das especiarias da Joanne Harris, temos pêssegos na capa. Eu não tenho pêssegos, nem damascos, nem nada semelhante. Mas o livro chama-se o aroma das especiarias. E eu fui buscar um carilo. Que é uma das especiarias que eu mais gosto, mais cheirosas. E que, por acaso, tem a ver com este livro. Leiam. Leiam. Bruxa de nebrada, de Kim Harrison, a nossa Rachel, tem uma pulseira de amuletos. Bem, pulseira de amuletos. E eu também tenho uma pulseira de amuletos. Chocolate de Joanne Harris apresenta-nos um ninho com bombons ou amêndoas. E eu também tenho amêndoas da Páscoa. Ainda tenho amêndoas da Páscoa cá em casa. Preciso de ajuda para comer isto. Bruxa de elite, de Kim Harrison, tem uma vela. Eu também tenho uma vela. Até são parecidas, só que esta não está acesa. Sonhos encantados, de Barbara Branson, tem folhas secas na capa. E eu fui ao quintal buscar uma folha seca. É de me despreira, não é de plátano, mas... É seco, seco, folha seca, seco, vela. Ai, de quem disse, é possível. Prepare to be amazed. O palácio da meia-noite tem fogo na capa. Mioza com uma caixa de pósforos. Algo potencialmente perigoso. Ah, fire. Gorro? Gorro! Esta era muito básica. Mas contou. No livro A Filha da Magia de Barbara Branson, temos uma menina a esboçar com um carrinho de bebê. E... E... Eu... Também tenho um carrinho de bebê. Aqui. É muito piqui-piqui, mas... Ele está aqui. Carrinho de bebê. No livro Desejos de Chocolate de Trisha, Ashley, temos bombons partidos. E eu tenho bombons ainda para comer. Não vão durar muito tempo, porque eu adoro estes bombons. No livro Os Homens Precisam de Mimo, de João Miguel Tavares, temos um João com pantufas. Pantufinhas. E... E... Eu também tenho pantufinhas. Preparem-se, porque esta vai ser muito boa. O livro Contigo para Sempre, de... Takuji Ichikawa. E agora, vejam só. Vejam. Curtam só. É igual ou não é igual? É boa e assustador. Mas é igual. 70 pontos. No livro Os Cães de Abel, temos um cão. E eu também tenho um cão. Até os cães. No livro Wicked Lovely, Frágil e a Eternidade, de Melissa Martin, temos uma capa com uma borboleta. E... Também tenho uma borboleta. Origami. Mas conta. No livro Return of the Bunny Suicide, que é um livro muito divertido, temos coelhinhos no meio de pinos de bowling. E esperem só um bocadinho. Esperem. Não perguntei. Não perguntei. No livro Novo Inclino, temos um gato. E eu tenho um gato. Eu tenho muitos gatos. Cá em casa. A Bibliotecária. Uma menina com um livro com fitinha. Eu também tenho um livro com fitinha. No livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, temos um Harry a andar de vassoura. E... Eu também tenho uma vassoura. Não é uma Nimbus. Não é um flecha de fogo. Não vace tão depressa quanto elas andam. Mas é uma vassoura. Mais uma vez, Kim Harrison, antes bruxa que morta, apresenta-nos a Rachel Marietta Morgan com... Uma faca na mão. Eu também tenho uma faca. Ikea. Quem é chato que é um bocadinho pesaco ou rir-me depois de fazer uic, uic, uic. Me põe a mão no ar. É giro. No livro A Minha História com Bob, temos um mitinho de cor-lareja com um cascol. E ainda que eu tenha tentado pôr um cascol nos meus gatos, eles não foram propriamente colaborantes. Então, eu fui buscar o cascol sem gato. Cascol, serve. No livro de Witt, temos um gatinho com laranja na capa. E agora, esperem só um bocadinho que eu já volto. Esperem. Eu já volto. Eu também tenho um gatinho. Este é o Sebastião. Sebastião, não deixe as mãos. Aparece. Diz, olá. Isso é um micro, o Bastão. Isso é um micro. Adeus. Não está muito contente. Vai lá, fazia. Vai, amor. No livro Casper e o Gato Viajante, temos mais um gato. E... Esperem só mais um bocadinho. Eu tenho outro gato. É a Nala, que vocês já conhecem. Gostam muito de micros. Enfim. Hi. No livro A Praia Arrubada de Joan Harris, temos muita gente. Areia na capa. E na contracapa. E eu também tenho areia. Não é propriamente a praia. Este veio diretamente do Egito. Mas é areia. Do Egito. Jojó. Do Egito. Roit. No livro O Jardim Secreto, temos animais da quinta, como patinhos e coisinhas assim. E Nala. Eu também tenho... É um ganso. Mas... Deve fazer qualquer coisa do género. Quá, quá. No livro As Cinquenta Baboseiras de Tony, temos uma gravata cor-rosa. Gravata cor-rosa. No livro Encontros Marcados de Gonçalo Cadilho, temos, entre muitas outras coisas, um lápis de carvão. Conseguem ver? Eu também tenho um lápis de carvão. Acho que toda a gente tem um lápis de carvão em casa. No livro A Loteria, temos uma personagem a andar de bicicleta. Eu também tenho um menino a andar de bicicleta. É feito de roscas e parafusos, mas é uma menina a andar de bicicleta. No livro Segredos do Passado de Deborah Smith, temos duas crianças a brincar com barquinhos de papel e... Eu também tenho um barquinho de papel. É uma dobragem um bocadinho rudimentar, mas é um barquinho de papel. Porquê que eu estou a fazer barulhos de cavalos com um barco? Crazy. No livro Desaparecida de Kathy Garner, temos uma criança a segurar um ursinho de peluche e... Eu também tenho um ursinho de peluche. Tenho-te o número de Sophie Kinsella. Personagens com telemóveis na mão. Telemóvel. O diário de Bridget Jones apresenta-nos uma British... Bridget... Apresenta-nos uma British... Blah, blah... O que é que se chama Bridget? Tipo, ninguém. Apresenta-nos uma British... Blah, 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 blah... Com um livro nas mãos. E... Eu também tenho um livro nas mãos. Agora vai ser muito complicado. A promessa de Leslie Pierce apresenta-nos uma bela... A fazer uma bela trança. Preparem-se. Por tipo... Eu não sei fazer trança. Zero. Porque ela está em processo de fazer a trança dela e eu estou em processo de fazer a minha também. Conta. 50 pontos? 20? 1 ponto. No livro As 50 Sombras do Rei temos mais uma gravata. Eu tenho mais uma gravata. E não, Filipe. Eu não estou a fazer publicidade deste livro. Este livro é uma... Caca. No livro A Quinta dos Animais ou Animal Farm de George Orwell temos um porco. na capa. E... Eu também tenho um porco. E melhor, isto fica mesmo bom. Eu tenho os filhos do porquinho. Tão bobos! O nome do vento. Temos uma personagem com uma capa muito enigmática. E eu também tenho uma capa. que eu vou já já buscar. Eu também tenho uma capa. E eu também fico um bocadinho enigmática com ela. Ou não? Não? Não, pô, não. Não. Realmente. Ai! Ai! O pino de bola ainda me matando os pés. No livro A Mentira Sagrada de Luís Miguel Rocha temos monumentos lá atrás. E... Eu também tenho um monumento aqui. É uma torre Eiffel. Não é propriamente em Itália. Mas se fizermos assim aos olhos e for assim no lusco-fusco passa tudo por o mesmo. No livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso temos um Harry com óculos na cara. E eu também tenho óculos na cara. Eu tive que roubar esta ideia à Jojo. Era muito fácil para não roubar. E por último, o livro Estarás Sempre Comigo de Anna McParkland uma das minhas autoras favoritas. Apresenta-nos uma menina no campo com uma saia branca e uma camisola e ervinha e... Esta vai-me valer uns 500 pontos. Ha! Duas capas iguais. Opa! Opa! Eu dou-lhe muito. E era isto que eu tinha para vos mostrar. Este foi o desafio Encontra a Capa que eu gostava de passar à menina que eu agora me esqueci do nome. Ah, vergonha! Mas que é a menina do Respira a Leitura. Ela é brasileira. E eu gostava muito de ver o outro lado do oceano a responder a este desafio. E... E é tudo. Por agora vou ter que arrumar a sala. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!